A canção mais representativa de um dos discos mais incríveis do final dos anos 70 e depois de assistir esse vídeo você nunca mais vai ouvir ela da mesma forma. Pois é, poucas bandas conseguiram mesclar tão bem elementos do pop e do rock num mesmo conceito sonoro como o Supertramp. The Logical Song tá no disco Breakfast in America de 1979, um disco que eu ouvi demais até furar ali no começo dos anos 80 e ela foi composta pelo Roger Hodgson, meu xará, um dos principais compositores e vocalistas da banda e é baseada na própria experiência pessoal dele, que ele viveu 10 anos no internato, aquelas escolas que lá na Europa, aqui no Brasil é diferente, mas lá na Europa são aquelas histórias que o pessoal que tem um pouco mais de grana manda auxílios pra estudar, pra ter um preparo melhor na vida. Só que na música ele fala justamente isso, ele estudou, estudou, aprendeu um monte de coisa que ele não tava afim de aprender e no final das contas ele não sabia quem ele era, né? A escola não ensinou ele a saber quem ele era de verdade. Como você vê, a música tem um tema muito profundo, né? Pra gente refletir bastante a respeito, mas agora eu quero que você mergulhe comigo nos detalhes incríveis dessa produção. Vamos lá então, a introdução. A gente já tem quatro elementos envolvidos aí. O primeiro é o Vullitzer, o piano elétrico do Roger Hodgson, autor e cantor da música, que permeia a música inteira, né? Meio que o elemento principal da música aqui, ó. Ele tá aí na música inteira. A gente já tem o Bob Sibenberg, né? O baterista aparecendo, só com um chimbalzinho, né? O chimbal são aqueles dois pratos da bateria, né? Que tocam assim, pra quem não sabe. E umas castanholas também, que aparecem em outros pontos da música aqui, ó. O baixo do Doug Thompson. E a gente tem também uns... Do Roger Hodgson, se liga, ó. Aí só tá a voz dele e o Vullitzer, né? O piano elétrico. O Vullitzer era um piano elétrico muito usado também. Não tanto quanto o Fender Rhodes, mas bastante usado. Agora vai entrar mesmo a bateria e o baixo, né? O batera ali retona. Sem grandes firulas, né? E o baixo também, né? O Doug Thompson. No final é que tem umas historinhas legais dele, que eu vou mostrar depois. Aí muda um pouquinho a pegada, né? Que é a parte B. Nessa parte B, que é, digamos, o refrão, né? A gente tem uma guitarrinha aí do Roger Hodgson. Junto com o violão de 12, tá? Eu não consegui separar os dois. Agora, ó. Se liga, ó. A guitarra e o violão de 12 jogos. Nessa parte B também aparece o Rick Davis, que é o outro cantor principal do Super Tramp, o outro compositor principal, o outro cabeça da banda. O cara que fundou a banda, na verdade. E ao longo da música, ele faz vários teclados diferentes, só que um depois do outro, né? Ele não faz tudo misturadão ali. Só tem uma misturinha que você já vai ver. O primeiro deles é um Elka Rhapsody 610, que ele imita cordas, assim. Olha só que bonito que fica. Preenche, né? É uma parte melancólica da música que ele enfatiza com esse teclado. Agora vai entrar um Overheim, se liga. Mais forte, né? Reforçando essa melodia. Agora vai entrar um Orgon Hammond, ó. O Rick Davis também. O Orgon Hammond foi um instrumento muito usado no rock. The Purple, The Doors, Led Zeppelin, né? Já dá um diferencial, né? É aquela malandragem de produção que eu sempre falo. Você acrescenta um elemento diferente quando a música volta, né? Ou dá uma rodada. E aí você faz com que o ouvinte, mesmo que inconscientemente, não enjoe da música, né? Opa, tem alguma coisa nova aí. Inconscientemente, o ouvinte percebe isso. E aí chega quem faltava chegar, o John Halliwell, o saxofonista da banda, né? O Superchamp era uma banda muito notória por esse som de sax. Nos anos 70, não se usava tanto sax quanto nos anos 80, né? Nos anos 80, só dava sax. E ao mesmo tempo que ele entra com o solo dele, o Rick Davis vem com um piano. Se liga, ó. Piano mesmo, né? Vamos ouvir um trecho desse solo isolado que vale a pena. Vamos lá. Sax rasgado, né? E aí novamente volta com esses teclados do Rick Davis, né? O Welka Rhapsody e depois o Oberheim. E aí depois daquele final épico da melodia que o Roger Hodgson leva a voz lá em cima, depois eu vou mostrar esse isolado pra você, o baixo faz tipo um riffzinho, né? Um micro solo, que é esse aqui, ó. E junto com esse riff, o micro solo, o Rick Davis manda um clavinet, né? Aquele teclado que é uma espécie de cravo eletrônico com um au-au, né? Com o efeito de uau-au. Uau, se liga, ó. Junto com o baixo. Tudo junto. Eu não consegui as vozes separadas, mas vamos ouvir a harmonia dos três aí, né? O Rick Davis, o John Halliwell e o Roger Hodgson. E depois daquela subida do Roger Hodgson, nessa subida a voz dele tá dobrada. Aliás, a voz dele tá dobrada na música inteira, né? Ele gravou duas vezes a mesma voz e tal. Vamos lá. O Sorks também tá aí, né? Bonito. Subida dele agora. O Sorks também tá aí, né? O Sorks também tá aí, né? E aí, demais, né? Se você tiver sugestões de outras músicas pra eu destrinchar aí desse jeito, deixa aí nos comentários e me siga para mais velhas novidades. Sorks também tá aí, né? Melhor, que é tudo do outro... Vai! Vamos lá! Vamos lá, gente! E aí, vamos lá! Obrigado.